O SENHOR NÃO ME ARRANJAI UMA VENTOINHA O anúncio já está renovado para amanhã? Já sim. Então renova já para a semana também. Mas nós só estamos a renovar anúncios para amanhã. Se quiser renovar para a semana, terá de telefonar depois do fecho desta edição, ou seja, a partir das 12 horas. Mas eu estou a falar de Luxemburgo. Aqui já passa das 12 horas. Pois, mas aqui em Portugal não. Ah, tem de ser 12 horas hora local de Portugal? Vendo o jogo Star Wars. Como? Star Wars? Sim. E o Wars escreve-se com um Y com três pernas. Depois, A, R e S. Os anúncios são gratuitos? São. E qual é o valor? Eu disse gratuitos, o que quer dizer que não custam nada. Pois, mas é que noutros jornais os anúncios são gratuitos até 20 euros. Tu sim? É da TV Cabo? Não, é do Jornal Ocasião. Ah, mas, olha, é que eu tenho TV Cabo. E acontece que... Desculpe, mas é que o Jornal Ocasião e TV Cabo são duas empresas diferentes. A senhora enganou-se no número. Mas aqui no folheto está este número. Qual? Qual é o número que aí está? É 4-6-7-4-5-6. Pois, esse não é o nosso número. Tente novamente. Mas, olha, é que o meu problema com a TV Cabo é que... O anúncio é vendo televisão 30 polegadas em bom estado. É só? Não, sou casado e tenho filhos. Queria pôr o anúncio de um carro. Como é que é o texto? Olha, não sei. O senhor faça um texto. Já está habituado a essas coisas. Mas que carro é? Olha, é um Mercedes 190D. Está impecável. E mais? Não sei o que ponha. Vai pôr o preço? Não, não vou. Pronto. Então o anúncio fica assim e já está colocado. Olha, tem vidros elétricos e feixe central. Está bem. É de garagem e é azul. Eu estava a pôr um anúncio com a sua colega Vanessa. Não há nenhuma colega chamada Vanessa. Mas diga-me o número do telefone que deixou. 876-456. Ok. Então, olha, esteve a falar que foi com a colega Natasha. Ah, pois é. Eu sabia que tinha um X, mas pensei que fosse Vanessa. Olá, boa tarde. Gostava de um anúncio para ver... Quero pôr... Minhas... Se fosse... Oi, desculpe. Não estou a conseguir ouvi-lo. O senhor deve estar com falta de rede. Estou com falta de rede o quê? Então, comprei ontem o telemóvel. É novo. O anúncio é... Vendo casa, três assoalhadas, WC, sala ou garagem para dois carros... Desculpe, pode repetir o final? Sala ou garagem para dois carros. Sala ou garagem? Mas a sua sala transforma-se em garagem? Não. É assim. Quando o senhor entra em casa, abre a porta e tem um ou de entrada. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto